Por favor, não beija outra boca na minha frente Respeita o outro com meu coração Que ainda não te soube É só ganhar você E nasce ninguém mais um sol pra você Virar no outro lado É melhor nem pensar É que eu não tô querendo A morte não tem Deixa eu ter um pedaço Por favor, não beija outra boca na minha frente Eu tô querendo E algo destruir E deixa bem Puxa o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim É só ganhar você E nasco eliminado e estou só pra você E um olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo destruir E algo destruir E o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir E deixa bem Puxa o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim Não tô querendo